Olá! Seja muito bem-vinda! Vamos iniciar o áudio que vai ajudar você a eliminar a sua dependência emocional. Todo relacionamento deve servir como aprendizado. Experiências desta vida planetária, portanto gostaria que você refletisse sobre o que você aprendeu com esse relacionamento e recomendo que você ouça este áudio pelo menos uma vez por dia e você pode escutar antes de dormir ou em algum momento que você queira relaxar e desapegar pelo menos durante 21 dias, mesmo que você já tenha dissolvido os sentimentos. Então, vamos iniciar? Primeiro, se acomode em uma posição confortável e segura. Pode ser em uma poltrona ou em sua cama mesmo, em qualquer outro lugar de sua preferência, desde que seja um ambiente calmo e seguro e, principalmente, tranquilo. Faça ajeitando aos poucos e deite-se. Coloque os seus fones de ouvidos, ajuste o som de uma forma agradável. E você pode ir fechando os olhos, soltando o seu corpo, respirando fundo e calmamente. Relaxe. 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 Esse momento é único e apenas seu. Agora, preste atenção em sua respiração. Isso. Respire. Isso. Respire. E solte o ar bem devagar. Sinta sua respiração suave. Sinta sua respiração suave e profunda. Isso. Sinta o ar que entra e o ar que sai. Enquanto você presta atenção em sua respiração, permita se relaxar, aprofundando mais e mais o seu relaxamento. Com cada respiração. Isso. Isso. Na medida que você vai mais fundo, sua mente subconsciente se torna mais aberta e acessível e muito receptiva. a novos aprendizados, a mudança de velhas crenças e até mesmo de sentimentos equivocados. Como você pode relaxar tão confortavelmente, apenas ouvindo a minha voz, o som da minha voz. Então, calma, com um sentimento de paz e tranquilidade. Com cada respiração. Com cada respiração fácil. Com cada batida suave do seu coração. Então, isso. Logo, eu vou fazer uma contagem regressiva do número 10 até o número 1. Você pode simplesmente se deixar ir mais e mais fundo. Conforme eu vou contando e usando cada número, você pode se soltar e relaxar cada vez mais fundo. 10. Você permite o relaxamento de cada músculo e nervo do seu corpo. Sinta o seu corpo relaxando. Se solte e relaxe mais. Se deixando ir. E ficando cada vez mais tranquilo e confortável. 9. Agora, relaxe a sua mente e o seu corpo juntos. E se você se perder na minha contagem dos números, isso é muito bom. Apenas deixe-se levar. 8. Ao respirar lentamente, inspirando pelo nariz, Você começa a sentir uma ligação gentil entre sua mente e o seu corpo. E uma sabedoria interior começa a despertar. 7. 7. Vá mais fundo agora. E ao jogar o ar para fora da sua boca, você vai mandando embora os medos, as tensões, as tensões, a raiva, a ansiedade. Imagine tudo isso se dissolvendo no ar. 6. 체臓. Deixando tudo ir. Todos os sentimentos. Pensamentos. E emoções destrutivas. E limpando seu corpo. com cada respiração, E limpando seu corpo. Isso, jogando para fora e deixando tudo isso, indo embora, agora lentamente, confortavelmente, calmamente. Cinco. E agora, com cada respiração, quero que você comece dizendo uma palavra para si mesmo, mentalmente, sem mover a sua boca e nem a sua língua. Sua respiração está calma e tranquila. Diga a palavra interiormente para você mesmo. E a palavra calma. Isso, muito bem. Faça uma pequena pausa na respiração. E repita calma. Sem pensar nenhum segundo no que significa, sem analisar isso. Quatro. Apenas repetindo a palavra para você mesmo. Calma. Um, dois, três. Suavemente. Agora, facilmente. Calmamente. Calma. Coloca. O quê? Deixando e ir. E sempre. Que sua mente se afastar desta palavra. ou se desviar, então apenas recomece esse fato, e gentilmente traga de volta, repetindo para si mesmo, calma. Um, dois, continue agora, relaxar e deixar ir suavemente a deriva para baixo, na paz e na harmonia do seu corpo, da sua mente, e do seu espírito. Um, muito bem. E como você continua a ir cada vez mais fundo, mais fundo, ainda em cada respiração. Agora, se imagine em um lugar tranquilo. Pode ser no meio da natureza, em algum lugar de sua preferência. Imagine que você se sinta segura. Imagine com a sua mente uma tela grande, enorme, semelhante à tela de um cinema. Isso mesmo. Imagine uma tela da melhor forma possível. Você está sozinha no meio da natureza, junto com a brisa, o canto dos pássaros e suas memórias. Neste local, imagine que tenha vinte fileiras de cadeiras. E eu quero que você escolha o melhor lugar na plateia para se sentar onde for mais confortável para você. E olhando a grande tela em sua frente. Muito bem. Quero que na tela você visualize uma foto sua. Uma foto sua. Uma foto sua nos dias de hoje. E quero que nessa foto você esteja sorrindo, tranquilo e se sentindo seguro. Seguro. Uma foto de você hoje. Uma foto onde você está se sentindo confortável e com uma bela sorrisa no rosto. Muito bem. Imagina. Imagina. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Agora, imagine que a sua consciência está saindo do seu corpo, está sentando em uma das cadeiras, na última fileira, e você sai do seu corpo, agora você está bem atrás, na última fileira de cadeiras, lá atrás, assim você pode ver o seu corpo, lá, sentado, admirando a sua foto na tela, sentindo a brisa suave do vento no seu rosto, e se sentindo confortável, e sorrindo muito bem. Então, na tela, você começa a ver um filme, isso mesmo. A sua foto sai, e você começa a ver um filme em preto e branco. Bom, o filme que está passando agora, contém apenas cenas boas do seu relacionamento, as cenas em que você está vendo, está em preto e branco, como nos filmes antigos. E você consegue ver todas as cenas boas que aconteceram, todas as coisas que aconteceram quando vocês se apaixonaram, quando vocês se conheceram, os momentos que se divertiram juntos, as risadas, o contato físico, você se vê neste filme em preto e branco, no meio da natureza. Você vê o filme na tela, e também o seu corpo, lá, sentado, logo na frente. O filme se passa desde o começo do relacionamento, até o momento do rompimento. Então, o filme acaba, e você volta a ver na tela, A sua foto, se sentindo, confortável, e sorrindo, isso mesmo. Assim que acaba o filme, é estampado na tela, a sua foto nos dias de hoje. Se sentindo completamente confortável, e com um belo sorriso no rosto. Muito bem! Agora, vai passar um filme, um outro filme. O filme, o filme, que começa a passar na tela, é um pouco diferente. Você vê o filme em preto e branco, mas agora ele está indo de trás para frente. Isso mesmo, como se você estivesse voltando um filme no DVD. Tudo de trás para frente. As cenas começam com o rompimento. Com o término do relacionamento. E vão até o começo do relacionamento. Isso. Agora, você levanta e sai da cadeira. E vai entrar dentro do fio. Isso mesmo. Você começa a estar dentro da cena do rompimento. Mas assim, como no passo anterior, você vai ver passar todos os momentos de trás para frente. Até meses antes do começo do relacionamento. O filme agora, de trás para frente, é bem mais rápido. Você sente os meses e os dias se passando rapidamente, em menos de dez segundos. E você volta junto com o filme, desde o rompimento até meses antes do começo. Isso. Isso. Voltando. Muito bem. Agora, você sai da tela e volta a estar sentado na cadeira. na plateia. Na plateia. E vê novamente a sua foto, se sentindo confortável e sorrindo. na plateia. E vai passar agora mais um filme. Agora, na tela, começa a passar os momentos ruins do relacionamento. Você se levanta da cadeira e entra dentro do filme e começa a ver tudo ao seu redor. E vai passar as cenas ruins de coisas que aconteceram com vocês. Como as brigas, os desapontamentos, as dúvidas, incertezas, os problemas, o sofrimento. Ao final desse filme, você volta a estar novamente na cadeira e na tela, a sua foto, se sentindo confortável e sorrindo com um colorido mais vivo e a imagem ainda mais nítida e brilhante. Isso. Muito bem. E agora, você se levanta da cadeira, corpo e mente, e você vai saindo com a imagem da sua foto viva e nítida na sua mente. E agora, saindo desse lugar, quero que você veja com os olhos da sua mente uma escada. E que você está no topo dessa escada, com 20 degraus. Uma escada muito segura, com degraus largos, todos brancos e um corrimão dourado. Daqui a pouco, vamos descer essa escada. E lá no final dessa escada, existe um grande salão. Em algum momento, você vai descobrir que este salão é a sua mente. E essa escada vai te levar à parte mais profunda e mais importante da sua mente. No último degrau que descer, você estará de frente a um grande salão, na parte mais profunda da sua mente. E é lá que você pode fazer as mudanças que você tanto quer, relacionada com os seus sentimentos. Agora, vamos começar a descer a escada. Na medida que eu for contando, você vai descendo bem devagar, cada degrau, até chegar ao grande salão da sua mente inconsciente. Na medida que você desce, seu sono vai ficando mais profundo. E as palavras que eu falo vão ganhando cada vez mais importância, indo diretamente à parte mais profunda da sua mente. Agora, vamos descer para o vigésimo degrau. Eu vou contando e você vai descendo lentamente. Dezento. Vinte. Vinte. Descendo. Relaxando. Dezenove. Mais. Mais. Profundo. Dezoito. Isso. vai relaxando, cada vez mais, 17, mais profundo, 16, mais um degrau, 15, cintricando, 14, completamente, 13, totalmente, 12, isso, muito bem, você está indo muito bem, 11, se sentindo bem, 10, bem relaxado, 11, 9, um sono, 8, cada vez mais, 13, 7, profundo, 6, isso, 5, mais profundo, 14, ainda mais, 3, quase lá, 1, 2, muito profundo, agora, 1, e 1, descendo o último degrau, 15, tranquilamente, em sua frente, agora, está a porta de um grande salão, uma porta grande e bonita, e nessa porta, existe uma placa, uma placa dourada, onde você lê, laboratório mental, e é lá dentro, que você poderá fazer as mudanças que você tanto quer, 1, 2, 3, vai, abre a porta, entre, e isso, acenda a luz, e feche a porta, olhe tudo ao seu redor, e repare, tem um móvel cheio de gavetas, que está encostado em uma parede, e veja, que interessante, cada gaveta tem uma cor, e eu vou te contar um segredo agora, a sua mente guardou uma cópia de cada pessoa que você conhece, em forma de um pequeno boneco, nessas gavetas, na gaveta azul, tem vários bonecos, representando os seus amigos, na gaveta verde, tem os seus familiares, na gaveta cinza, tem as pessoas que você conhece, conhece, mas não sente nada de especial por elas, como um garçom que te serve em um bar ou restaurante, um atendente de padaria, essas pessoas que você conhece, mas não sente nada de especial por elas, e na gaveta vermelha, tem as pessoas que você mais gosta, você vai gostar de saber que podemos trocar as pessoas dessas gavetas, mudando a nossa emoção e o sentimento por elas, então abra a gaveta vermelha, isso mesmo, e pegue o boneco que representa aquela pessoa que está te fazendo sofrer, devido esse sentimento que você está alimentando, isso mesmo, olhe para essa pessoa, e fale para ela mentalmente, o que você gostaria de dizer, fale tudo, fale tudo, o que pode estar preso na sua garganta, para se libertar agora, e se despeça dela, dê um adeus para sempre, isso mesmo, feche a gaveta vermelha, e abra a gaveta cinza, aquela, que tem as pessoas que você conhece, mas não sente nada de especial, coloque ela na gaveta cinza, dê um sorriso, e feche a gaveta, isso, muito bem, bem, feche a gaveta, você está se sentindo livre, sorrindo, feliz, e a imagem daquela foto que você se sentiu confortável, feliz, 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 e tranquilo, e com um belo sorriso no rosto, bem nítido, e brilhante em sua mente, feliz, fique um pouco dentro do seu laboratório mental, e pense na noite de hoje, quando você for dormir, pense como é bom é dormir, pensando em coisas interessantes, nos seus planos, nas coisas que você fez durante o dia, nas pessoas interessantes, que você ainda vai conhecer, perceba, quantas possibilidades, se abrem agora, para você, agora, que você está livre, imagine você acordando pela manhã, sorrindo, feliz, e agora, com muita vontade de viver, ser feliz, se divertir, então, de agora em diante, toda vez que você lembrar daquela pessoa, você vai se sentir feliz, feliz, por ter se libertado daquele sentimento, que não te servia mais, para mais nada, toda vez que você ver aquela pessoa, vai se lembrar de como é maravilhoso, sentir-se livre, feliz, e cheio de planos, isso mesmo, agora, vamos fazer uma viagem, ao futuro, isso mesmo, agora, eu quero que você pense em você, daqui a alguns anos, por exemplo, daqui uns 5 anos, você já está lá, no futuro, e você olhando para trás, para o relacionamento, você percebe que você aprendeu muito com ele, você pode ver e sentir que foi uma experiência importante na sua vida, e que você já consegue entender o lado da outra pessoa, e perdoar pelas coisas, não terem dado certo, que você também consegue se perdoar, por ação, palavra, ou pensamento equivocado, agora, você ainda está no futuro, se imagine, encontrando com a pessoa, 5 anos, após esse momento presente, ou até mesmo, alguns meses, e até semanas, à frente, desse momento presente, se veja encontrando com aquela pessoa, perceba como você se sente mais confortável, não é verdade, agora, calmamente, você pode ir saindo do seu laboratório mental, isso, muito bem, sai, fecha a porta, e em algum momento, eu vou contar, calmamente, até o número 7, e quando chegar ao número 7, você vai abrir os olhos, se sentindo maravilhosamente bem, e com a sua mente mais aberta, para as novas escolhas, e novas aprendizadas, Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem, muito bem, muito bem, meus parabéns, você tomou a decisão certa, Namastê.